Fala galera do YouTube, beleza? Foxx falando e sejam bem-vindos ao quinto episódio de Let's Play de Mega Man ZX Advent. Hoje estamos jogando com o Grey. E continuando de onde paramos, já chegamos aqui na Oil Field. Devido a uma queda de aeronave na região, todas as travas seguranças foram ativadas. Essas travas podem ser desativadas, atingindo todos os switches elementais, para desativar, explorar, fraqueza elemental, blá 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 blá, foda-se. Acho que qualquer um que joga com o Mega Man Zero sabe como é que funciona esse sistema de fraqueza elemental, amigão. Principalmente porque acho que ninguém jogaria o primeiro ZX, aliás, jogaria o segundo ZX sem jogar o primeiro antes e aprender sobre esse sistema. De jeito de outras informações faltando conta inútil. Na verdade, nós somos nós, nós temos essas caixas, é só quebrar, já sabe como quebrar, né? Budfire descendo a pica. As flashes de fogo dele podem ser usadas diretamente nesse switch elemental. Ele tem essa esfera azul, então você pode ativar com fogo, é gelo. Para vencer o gelo você usa fogo. Óbvio. Aqui embaixo a gente usa o Cronoforce, usem o dash, tome muito cuidado porque a parte de cima a gente pode tocar porque o Cronoforce é imune em cima. Mas embaixo, se vocês tocarem nos espinhos, já era. Então, fiquem atentos, usem o dash porque a área que o Cronoforce ocupa diminui graças a isso. Aqui a gente quebra essas caixas também, usa o Rolls Park. O Pseudoroid Boiola, usa um ataque elétrico qualquer, tem que ser carregado porque o Rolls Park não tem carga elemental nos ataques dele naturalmente. E é isso aí, se a gente tivesse com a Red Shock até daria para fazer, mas não estamos. Todas as portas abertas, sistema de merda, quem inventou isso? Ah, tudo bem. Temos um Raider aqui. Ei, você está bem? Me ajude. Nossa, a nave está sob ataque por alguma coisa perigosa. Aquilo que é matar todos nós. Esse é o Mr. Thomas. É isso que você chegou no campo de extração. Essa área inteira é usada para extrair recursos minerais. Se a nave explodir, vai fazer toda a instalação ir pelos ares. Então, nós temos um problema bem explosivo em mãos. Ai, que bosta. Começando a sessão piada sem graça. E o Grey quer salvar os caras. Não está nem aí que são Raiders. Então, vamos salvar esses caras. De um jeito ou de outro, a gente precisa encontrar a nave deles para pegar peças. A gente pode subir a linha se a gente quiser, não vou precisar de nenhum item da linha, não tem problema. Pula-pula do Gugu com essas bolinhas de borracha, enchem o saco. E duas faixadas do Buckfire podem resolver o serviço. Aqui, aquele esquema. Sobe com o Buckfire, depois terminei a escalar como modelo A. Tem um disco aqui. Aí, eu fiquei na dúvida. Não lembrava se tinha nessa área uma vida extra. Aí, eu confundi. Na verdade, é na Oilfield 2 que tem uma vida extra. Aliás, não lembro quem comentou no último episódio que... O melhor lugar para farmar vidas extra é exatamente aqui na Oilfield. Você pode ficar entrando e saindo dela pela Tower of Verge. Esse fica de boa. Você consegue pegar a vida pra caramba bem cedo no jogo. Quando eu terminei esse vídeo, acho que eu tava com 5 vidas vezes. Aqui, eu tô usando o esquema do Buckfire. Fica longe. E só quando você já vem de uma pontinha daquele inimigo pula-pula, você dá uns tiros nele com a flecha. E você mata rápido. O fogo causa dano contínuo nos inimigos. Vou atirar proveito disso. As galinhas malditas. Os galeões com umas espadas estranhas. Mano, galinha voadora, cara. Tá ficando foda, cara. A beleza ali tem uma vida extra. As vidas extra nesse jogo tem uns animais suados. Eu tenho que estar ali árduo. Que bosta, cara. Não faz muito sentido. Pelo menos pra mim não faz. Cuidado, aqui tem uma... Tem um... Ah, não. É aqui. É na área 2 também. Eu tô com as duas já. Uma coisa legal de jogar com o Grey É que o tiro carregado dele tem uma área maior pra atingir. Ele tem um Sprite maior, uma Hitbox maior. Mesmo que ele não fique coxeteando igual o tiro da Ashe, Eu acho ele muito mais fácil pra acertar os inimigos. Principalmente essas bo... Esses inimigos que é boing, boing, boing. Vai se foder. Que chato da porra. Mano, saca o pet bronze dessa fase. Tá me lembrando a Sand Ocean do F-0-X. O N-T-64. Aquele jogo é muito bom. Um dos três jogos que eu posso me garantir. Qualquer um no mundo que me desafiar, eu ganho naquela foda aquele jogo. Ai, cara. Eu tô exagerando um pouco. Não, exatamente. Tá um jogo que eu sei jogar muito bem, velho. Puta merda. Aquele jogo é muito foda. Aqui tem uma vida extra. Essa vida extra, ela é meio invisível. Você pode não perceber. Como ela tá fora da tela, você tem que usar o Botfire pra subir e acertar. Só se vocês prestarem atenção ao fundo, também tem uma coisa interessante. Porque agora tem muito cano de petróleo passando na frente e não consegue ver direito. Ali tem um disco que a gente não pode pegar ainda. É só se vocês prestarem bastante atenção quando a gente chegar na parte de baixo. Ó, não caiam ali naqueles tubos rachados. Não caiam, é sério. Vocês vão entender por quê. Se vocês prestarem atenção ali, ó. Fundo. Acho que daqui a pouquinho tem uma área que a gente vai descer. Se vocês olharem. Acho que é agora. Tem esses bichinhos aqui que voam em formação. Que podem usar o tiro guiado pra matar eles rápido. Tranquilão. Tem essas... Como é que é o nome disso? Essas chaminés. É incrível que no século XXVI eles ainda estejam extraindo petróleo. Já que essa tecnologia do sistema SEAL. Vai entender, né? É beleza. Aqui tem essas plantinhas. O Rose Park também é muito bom pra matar esses bichos. Mas é bem tranquilo jogando com ele aqui. Saca só no fundo. O Dogo the Giant caído no deserto. Aquele Dogo the Giant que tá no deserto. Foi o que a Ashe derrotou. Ele caiu num lugar... Bastante random, por assim dizer, né? É um lugar estranho pra ele cair. Não foi o que o Grain fez. Ou porque o Grain enfrentou um bicho que tava numa cachoeira. Esse aí tá no meio do deserto. Ele caiu do céu. E aqui estamos nós no boss. Desert Asps. Boss não, né? É um mini-boss. E saca só. Eu sei que eu tô apelando um pouco. Mas, cara... Crono Force resolve todos os problemas. Ela tem três ataques. Esse ataque do Círculo de Fogo... Se você demorar muito pra chegar... Pra se desviar dele... Espera as bolas de fogo se encontrarem. E usa a Breche entre elas pra pular. Como eu usei o Crono Force, o movimento dele tá muito limpo. Então é muito de boa pra matar essas gravas. O Crono Force é uma melhor opção. Quando ela baixa e atira a bola de fogo, é só vocês pularem pra se desviar. Ela tem um outro ataque que ela... Faz os olhos brilharem. Aí. E até ela ficar azul. Quando isso acontecer... Antes dela... Soltar esse... Abrir a boca, soltar esse flash... Você vê que até ela ficar azul. No que a tela estiver voltando à cor normal... Se afasta. Se afasta não. Vira de costas. Assim você cancela esse ataque. Esse ataque é pra paralisar seu personagem. Quando ela sobe... E fica no alto da tela... Ela vai mergulhar. Ela vai dar um golpe com o corpo. É a melhor hora pra se dar bons tiros nessa desgraça. Mini-boss fácil. Ainda mais com o Crono Force. Vocês vão entender que o Crono Force é de longe um dos melhores... Uma das melhores formas do jogo inteiro, cara. Use e abuse. É sério. O jogo fica muito tranquilo. Principalmente quando você já tá de saco cheio e não quer mais perder tempo. A gente já tá na nave dos Raiders. Saca o símbolo deles no fundo. Ali na parede. Esse cara tá em choque, pelo jeito. Seja lá o que for que atacou a nave. Parece que foi uma experiência bem traumática pra eles. Aqui tá outro Raider. O Tom. Ele tá falando que algumas pessoas ainda estão presas. Mas que não conseguiram sair. Porque tem alguma coisa engraçada acontecendo com a energia. Bom, já que tá acontecendo alguma coisa com a energia. Nós precisamos de uma habilidade elétrica, não é? Não é? Então, vamos usar o Rose Park e dar uns golpes carregados nessas unidades aqui. Que eu não faço a menor ideia do que sejam. Isso aqui é o fundo. Tudo acendeu de novo. A energia voltou. Agora é só a gente abrir todas as portas. E resgatar os Raiders. Não tem nada de importante aqui. Só acho que um ou dois discos. São bem fáceis de pegar, inclusive. Aqui tem mais um Raider que a gente tem que salvar. Não vai ter inimigos aqui atrapalhando. Mas no andar de cima tem alguns. Então, fiquem atentos. Já entrem com o ataque carregado pronto pra disparar. Aqui embaixo não tem nada. Só tem um monte de terra. A gente vai voltar aqui depois pra pegar alguns itens especiais. Essa porta aqui, só pra mostrar pra vocês. Não tem absolutamente nada. Só um disco. Esses bichinhos no chão são um inferno pra matar. Porque eles tem uma carapaça que cancela a maioria dos ataques. Melhor jeito mesmo pra matar esses bichos é com a Ashe. Ou então usando o Buckfire chutando essas desgraças. Aqui um tiro carregado resolve tudo. A gente salva mais um Raider. E agora sim a gente pode ir pro chefão dessa parte. Só que antes disso, uma dica que eu dou pra vocês. Voltem. Venham até o save point. E recuperem a energia de vocês. É sempre bom. Principalmente se você vai enfrentar um boss. Ah, e não é difícil. Eu não vou dizer que a... A Atlas é muito difícil porque ela não é. Opa, dei spoiler do boss. Mas é isso aí. Hoje nós vamos enfrentar a Atlas. Não precisamos nos preocupar com medalhas. Os Mega Man a gente só pode enfrentar uma vez no jogo. E por sorte eles não tem medalhas. A gente ninguém faria um sistema tão filho da puta que te obrigaria a rejogar. Quer dizer, não a maioria dos jogos, né? Alguns fazem isso pra sacanear. E outros fazem isso... Porque eles tem muitos sinais. Aí tem que ser desse jeito. Não tem outra escolha. Então, esses Raiders escaparam por aqui. Cada um de vocês vai virar alimento para o modelo W. Antes de mais nada, peguem o disco. Porque assim que vocês chegarem muito perto do buraco, o personagem vai cair automaticamente. Espere! Então você conseguiu ficar vivo, Mega Man modelo A. Não me diga que você está aqui para ajudar os Raiders. Eles sequer são seus aliados. Eu não vou ficar parado enquanto pessoas inocentes são feridas. Você não é inocente, apenas ignorante. A história do mundo, a história da guerra. E agora, os mais fortes daquele que evoluíram como produto da guerra, resistem. O novo rei coroado dos Mega Man irá em breve iniciar uma nova evolução. Aqueles que morrem ignorantes são simplesmente incapazes de manter-se junto com o progresso. Então você vai usar de alimento para o modelo W? Eu diria que isso é um progresso bem bárbaro. O que você sabe? Você sequer pode compreender seu próprio poder? Se eu sou aquele errado... Então me vença. Ok então, né? É que assim, já devem ter sacado com a estratégia, né? O esquema para Atlas é o seguinte. Primeiro, sempre fique do lado oposto ao que ela está. Espere ela subir. Cronoforce na veia. É bem pra aí mesmo. Cronoforce, dá um slowdown no tempo. Use o modelo A. Você sabe que como ela é de fogo, você pode usar o modelo... Aliás, quando ela dá esse soco no chão, ela cria essa parede de fogo. Então ela fica invulnerável nos ataques. A gente fica por trás para acertar. Como o tempo está lento, é bem mais fácil de acertar. Tomem cuidado com esses tiros. Tentem ficar atentos. Ela pode também criar uma trajetória para os disparos dela. Quando ela cai de uma plataforma, ela atira. Tem uma pequena brasa que vocês podem usar. Quando ela carregar esse disparo, faça o seguinte. Se ela carregar o disparo e atirar do chão, vão para a plataforma e achem uma brecha para se criar. Quando ela estiver atirando da plataforma de cima, vão para o chão, para o lado oposto da tela, sempre. Fizinho, desse jeito que eu fiz. É bem tranquilo, na verdade, dizer esse ataque. E eu, quando fiz o teste com a Ashe, tomei uma surra dessas... Infeliz, porque eu não sabia dizer esse ataque. Saca só, que moleza. Espere um pouco, deem ataques carregados com o modelo A para recarregar a energia da sua barra especial. E aí pronto. Aí usem o Rose Park, você já é perto do final, usem o Rose Park. Ataques carregados deles são bem úteis, porque... Fraqueza, né? Fogo versus raio. Podem usar ataques de raio para facilmente derrotar a Atlas, e é isso. Tranquilão. Mesmo sendo defeituoso, não há como mudar o fato de que você ainda é uma das criações dele. Muito bem, eu me rendo a você. Se você tem a determinação para lutar, um dia você irá saber quem você realmente é. Mas vai se arrepender de não morrer ignorante. Ah, mas que má perdedora, cara. Pelo amor de Deus. Nós copiamos os dados do modelo F. Ah, o que está acontecendo? Model A. O que está acontecendo, modelo A? Ah, o que está acontecendo? E aí vem revelações. Extraindo do código AW15 para CE70. Expandindo o relatório de dados. Parabéns. O modelo A que eu criei é protegido por uma senha. Que só é quebrada em combate. Um código que só é quebrada em combate. Você que conseguiu quebrar o primeiro código. É digno de saber a sua verdade e o seu poder. Através de minha pesquisa da tecnologia perdida. Eu criei uma chave para abrir a porta de uma nova evolução. Biometal modelo W. Aquele que o controlar, aquele que o possuir. Já controlar o poder para controlar o mundo. Demorar muito tempo até que as pessoas finalmente apreciem meu trabalho. Sacrifícios necessários para despertar o modelo W. Modelos W que eu espalhei pelo mundo estão esperando para serem despertados. Esperando para quando aquele que entende meu trabalho chegue para receber seu poder. Model A. Qual o que foi? Complexo, hein? Model A? Que diabo foi isso? Aqueles são os dados registrados em mim que aqueles tais sábios estavam falando? Os dados de quem fez o modelo W e sobre mim? Deixa bem, modelo A. Nós temos que ajudar os outros. Eu acho que eles correram para cá. O que? Quem diabos é você? Esse escudo é feito ser a Tânion. Seus ataques são completamente inúteis contra ele. Então, por que você não evita problemas e volta logo para casa? Ah, já estou cansado dessa conversa. Transforme na Atlas e dê um belo de um soco para acabar com esse escudo. E é isso aí, agora a gente pode usar o modelo F. A gente pode dar vários tiros com ele para cima e para baixo. Controlar a direção. O tiro carregado da Atlas agora, a gente pode fazer um... A gente pode tirar ondas de fogo quando ele atinge a parede. A gente pode tirar para cima o golpe carregado. Pode tirar ondas de fogo no chão apertando para baixo. E o soco pode quebrar paredes. Ei, eu sinto muito, cara. Ah, como eu esperava. Só um bando de fracotes. Vamos acertar logo isso de uma vez por todas. Você salvou nossas vidas? Muito obrigado, Gray. Eu gostaria de usar peças da sua aeronave para consertar o nosso trem. Ah, já cuidei disso. Já enviei alguns Raiders para a base dos Hunters. Blá, 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 blá. Vamos limpar o nosso registro e trabalhar honestamente agora. Blá, 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 blá. Ah, tá bom, cara. Já entendemos. É isso aí. Vamos aqui rapidinho dar uma olhada. Tem mais um disco que a gente ainda não pegou. Claro. Não podia deixar de ser, né? Tem uma cutscene. E por que não colocaram o disco antes para a gente não ter que voltar aqui? Ah, burrice, hein? Acho que não tem nada ali para a direita. Aqui é o modelo A dando umas explicações rápidas sobre como usar a Atlas. Ah, e uma coisa interessante sobre o modelo F. A gente só tem 16 unidades de energia de especial. Isso significa que a gente não pode utilizar os 8 blocos que direcionam os projéteis do modelo F. O que isso quer dizer? Que a gente vai precisar aumentar a barra de especial para isso. A barra de especial, eu não sei se eu já mencionei, mas nesse jogo ela é expandida, conseguindo alguns itens que são espalhados pelo mapa. Inclusive, nessa área, na Oilfield, tem um. Só que eu não vou pegar ele ainda. Por quê? Como eu falei para vocês, a medalha de ouro do Vulturon exige que a gente use só o Giga Crush do modelo A. E como você tem que usar só o Giga Crush para lutar, você tem que esperar a barra de especial regenerar o tempo inteiro. É um verdadeiro pé no saco. Se a sua barra de especial estiver muito grande, demora ainda mais. Então eu decidi fazer o seguinte, eu não vou pegar nenhum item de encheio especial nesse jogo. Pelo menos não nessa parte. Aí depois que a gente pegar a medalha de ouro do Vulturon, que eu já vou pegar de cara, porque ninguém merece estar contra aquele desgraçado, aí sim a gente pode voltar e pegar os que estão faltando. Mas é claro, eu vou mostrar onde eles estão, porque você vai dar pessoas. Se você não estiver interessado em pegar as medalhas, pelo menos você já pega a expansão de energia e resolve tudo. É beleza, né? Aí eu tinha pensado em mostrar como seria a luta da Ashe, mas esse vídeo ia ficar maior do que ele já está. Então eu pensei, quer saber? No próximo episódio eu já mostro a luta da Ashe, porque vai ter bastante coisa para a gente falar a respeito. Então vamos voltar aqui. Na Oilfield 2 a gente vai ter uma side quest para completar, então vamos completar logo. Tem esses bichinhos aqui, a gente vai voltar já vou ter o caminho reverso, então acho que ele não vai demorar muito. Deixa ele lembrar o caminho ainda. Cara, a Rose Park é um bicho que dá para apelar desses postes, viu? Eita, bichinho forte. Dá para tolar e trollar legal com isso. Engraçado, o jogador pode fazer melhor proveito dos poderes do boss, ou que o próprio boss, dependendo da situação. A pena é que, por exemplo, aqui não é algum lugar para usar o Rose Park, depois que a gente passa desses bosses, não serve para mais nada. Saquem só esse chão aqui que tem umas rachaduras. Vocês podem golpear para baixo, para isso você tem que carregar até ficar laranja. Aperta para baixo e... A Atos dá um soco e quebra tudo. Igualzinho o Fafner, cara, jogar com o modelo F no ZX Advent, torna a gameplay muito, mas muito mais parecida com o Fafner do que era no primeiro ZX. Aqui ainda não toquem nesse tubo rachado. Eu vou explicar porque vocês podem tocar. Se vocês tocarem, o tubo rachado vai cair e vocês não vão conseguir andar para pegar o dismo. Aí o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ir até a Arctic S-Flow, ou até a Tower of Verge, sei lá. Vocês vão ter que sair da Oil Field, e aí sim vocês vão ter que voltar até a Oil Field 2, para poder fazer com que o bloco volte ao lugar onde ele estava. Ele não volta, porque você sai da Oil Field 1 para a Oil Field 2. Aí ele não vai dar respawn. Cara, é muito ruim isso aí. É muito ruim, isso é um dos poucos problemas que esse jogo teve em relação ao primeiro. Eu não sei por que fizeram isso, como a bosta, mas tudo bem. Como os Transervers agora não são salas específicas, eles são parte das áreas selecionadas. Por exemplo, o Transerver está na Oil Field 3. Não é uma sala específica para o Transerver, não. É uma sala da área Oil Field 3. Aliás, entra nessa torre e fala com esse carinha aqui, o Antônio. Ele pede para a gente pegar uma chave inglesa, que ele perdeu por aqui nesse lugar. A gente pode se pendurar nessas coisas na parede, mas a gente precisaria do modelo P, e a gente ainda não tem ele, e eu não vou esperar até o próximo episódio para começar a fazer uma side quest. O que vocês vão querer fazer? Fiquem em cima disso, quando essa porcariazinha começar a descer, apertem para baixo. Aliás, desculpem, aperta para pular. Aliás, quando você descer, o Pugfire pula quando ela estiver subindo. Pula na plataforma horizontal, aí usa o golpe vertical para tentar subir nessa coisa aqui. Depois sobe nessa outra horizontal, usa o golpe vertical de novo. Pronto. Simples assim. Sobe na primeira, espera ela começar a descer, transforma no Pugfire, pula, chuta para cima, depois sobe, carrega um chute, pula na outra horizontal, e sobe de novo. Tranquilo. entrega essa porcaria para esse infeliz. E a gente ganha o featherweight ship. Já devem saber, né, o que o featherweight ship faz. Beleza. Beleza. Então agora a gente usa o Cronoforce, eu decidi usar para ir mais rápido. O único problema do Cronoforce é que ele é um biometro. Aliás, ele é uma transformação que o ataque especial dele gasta energia demais. Se a gente tivesse com a barra de especial maior, seria ainda mais fácil. Se aqui está o ampliador de... de barra de especial, eu não vou pegar ele ainda. Já falei. Não evita a dor de cabeça. Se vocês quiserem pegar, está aí. É sério. Eu estou dando essa recomendação porque eu já fiz a medalha de ouro do Vulturon com a barra de especial no máximo. No máximo. Você não tem ideia da sofrência que é. Aqui esse switch elemental, ele vai mudando o tipo dele toda hora, então você tem que se transformar em alguma coisa para contra-atacar aí. Tipo, vai, ele estava azul. Ele fica... Ele vai do vermelho, né? Do fogo para o gelo, do gelo para o raio. Então, essas prioridades tem que ser raio para o fogo, fogo para o gelo, gelo para o raio. Você tem que pensar assim. É meio chato de fazer isso aí, na verdade. E aquele switch elemental não é destruído. Ele fica ativo. E aí, a partir do momento que ele mudar de cor, a fraqueza não vale mais nada. Aí, agora com o featherweight equipado, a gente pode passar por esses tubos sem se preocupar em derrubar eles. Entra aqui, pimba. Pegamos o disco. Boleza. Enfim, como eu estava falando, aquele switch elemental, ele não vai ser destruído. Ele vai ficar ativo por um tempo. E, por que o momento que ele mudar de cor, a porta se fecha de novo. E você tem que esperar outra oportunidade ou mudar sua transformação. Por isso, a melhor coisa é usar o body fire, porque aí você pode atacar e já automaticamente... Já saiu. Se você atacou, saiu. Você não vai ter que esperar muito, porque senão você corre o risco de ser... surpreendido ali. Já pode se fechar em você, se você tiver que mudar sua forma de novo. Eu, pessoalmente, gosto desse jeito mais rápido. Beleza. É isso aí, galera. Completamos essa área. Oilfield já está limpinha. Tem, na verdade, um disco ali naquela portinha de baixo que eu entrei para sair por aquele switch elemental. Tem mais um disco escondido na porta ali embaixo, só que para a gente pegar aquilo, a gente vai precisar primeiro derrotar o Argo e o Boyle. E isso vai ser bem, bem, bem mais para frente do jogo. Acho que lá pelo episódio... Sei lá, acho que 14, 15, por aí. Estamos bem longe ainda. Tão alguma semana de ver esses estraçados. Eu realmente quero evitar o que eu gosto. A estaca com o modelo F é bom nesse lugar. Então, as coisas bem mais fáceis. Mas é isso aí, pessoal. Vamos sair por aqui. Eu já mostrei para vocês que tem um atalho. Se a gente quer dar Oilfield, a gente pode ir para Tower of Verge. E a gente não pode passar pela Oilfield enquanto a gente não tiver as outras Sorves. Então, é isso aí. Eu me despeço por aqui, galera. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo, vocês são foda. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Um grande abraço para vocês. Obrigado para vocês na vida. Valeu, falou, se cuidem. E até a próxima. Fui! Fui!